Todas as criações materiais evolucionárias nascem de nebulosas circulares e gasosas e todas as nebulosas primárias são circulares durante a primeira parte da sua existência gasosa. À medida que vão envelhecendo, elas geralmente adquirem a forma espiral e quando a sua função de formação solar chega ao fim, frequentemente elas terminam como acumulações de estrelas ou como enormes sóis cercados de um número variável de planetas, satélites e de grupos menores de matérias, os quais de muitos modos se assemelham ao vosso diminuto sistema solar. Há 800 bilhões de anos, a criação de Andrônove estava bem estabelecida como uma das mais magníficas nebulosas primárias de Orvonton. Quando os astrônomos de universos próximos olharam para esse fenômeno do espaço, puderam notar pouco que chamasse a sua atenção. Os cálculos estimados da gravidade feito em criações adjacentes indicaram que materializações de espaço estavam ocorrendo nas regiões de Andrônove. Mas isso era tudo. Há 700 bilhões de anos, o sistema de Andrônove estava assumindo proporções gigantescas e outros controladores físicos foram despachados para nove criações materiais circunvizinhas, a fim de proporcionarem o apoio e a cooperação aos centros de potência desse novo sistema material que estava evoluindo tão rapidamente. Nessa época longínqua, todo o material legado às criações subsequentes estavam sendo mantidos dentro dos confins dessa gigantesca roda de espaço, que continuava sempre a girar e que, após alcançar o máximo do seu diâmetro, movisse cada vez mais rapidamente, enquanto continuava a condensar-se e a contrair-se. Há 600 bilhões de anos foi atingido o apogeu da mobilização de energia em Andrônove. A nebulosa havia adquirido a sua massa máxima. Nessa época, ela era uma nuvem circular gigantesca de gás, com um formato como de esferóide achatado. Esse foi o período inicial de formação da massa diferencial e da velocidade variável da circunvolução. A gravidade e as outras influências estavam para iniciar o seu trabalho de conversão dos gases do espaço em matéria organizada. A gravidade e as outras influências estão para iniciar o seu trabalho de conversão. A gravidade e as outras influências estão para iniciar o seu trabalho de conversão. A gravidade e as outras influências estão para iniciar o seu trabalho de conversão.